A Câmara Municipal de Águeda, no passado dia 10 de setembro, procedeu à entrega dos vales aos 130 premiados do primeiro sorteio da campanha Compre em Águeda. O sorteio, que se realizou no dia 4 de setembro no Salão Obro dos Passos do Conselho, distribuiu 7.500 cupões relativos ao mês de agosto, num total de 50.000 euros em prémios. Durante o mês de setembro, tem lugar a segunda fase do sorteio. Esta ideia surgiu no sentido de apoiar exatamente o comércio internacional e, porque não, também apoiámos estas famílias. São 130 famílias que foram aqui premiadas e que, de alguma forma, vão gastar esse dinheiro que a Câmara lhes deu em vales no comércio internacional novamente. Sentimos que há aqui pessoas que vieram de várias partes do país, digamos, podemos dizer assim mesmo, que vieram a fazer compras em Águeda e que vão gastar novamente estes prémios aqui em Águeda. Portanto, a economia local vai ganhar com este processo e esperemos que isto, no próximo mês, ainda tenha mais sucesso, que haja ainda mais comerciantes a aderir e que as pessoas façam mesmo compras em Águeda, que é esse o nosso objetivo, é a promoção do Conselho e a promoção do comércio tradicional. Mil euros, portanto, foi o prémio máximo e, portanto, a iniciativa é excelente. Acho que faz com que realmente venham pessoas de fora da Águeda cá e, portanto, acho interessante. Portanto, tem que continuar. Eu recebi aqui em Teixeira hoje em compras e é de muita alegria e felicidade por ter recebido este prémio. Não estava à espera. Acho muito fixe porque incentiva as pessoas não só a irem às compras, mas também a comprarem na localidade de Águeda e, principalmente, em zonas pequenas. Não irem tanto a centros comerciais, mas irem sim em lojas pequenas. Obrigado. 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 Obrigado.